Música A segunda reunião pública realizada pela Comissão de Saúde da Câmara para tirar as dúvidas da população sobre o coronavírus contou com a participação do médico infectologista e geriatra Lucas Eduardo da Rigo. Quem comandou os trabalhos foi o vereador doutor Elton, presidente da Comissão de Saúde. O encontro foi transmitido ao vivo e teve interação direta com os internautas que acompanharam a live pelas redes sociais do Legislativo. Os questionamentos enviados online pelo público foram elogiados pelo infectologista, que abordou aspectos da doença e fez orientações práticas sobre a prevenção ao coronavírus. O doutor Lucas da Rigo também explicou como a doença age no organismo com foco no sistema respiratório e comentou sobre o uso da hidroxicloroquina como possível tratamento, além também de apontar a necessidade do isolamento social. Ele ainda citou doenças que integram o chamado grupo de risco e a possibilidade de retorno da covid-19 em pacientes curados. Para garantir a prevenção, os cuidados para evitar a doença foram reforçados pelo médico ao responder perguntas rotineiras, como o cuidado ao receber encomendas, higienização de aparelhos celulares, além de evitar atividades coletivas e locais com possível aglomeração de pessoas. O infectologista ainda explicou a importância do uso das máscaras e como devem ser realizados o descarte e higienização desses materiais considerados essenciais. Ainda durante a reunião, o vereador doutor Elton apresentou dados da doença na cidade e destacou a criação de uma página temática sobre o coronavírus no site da Câmara com informações oficiais sobre a pandemia e os meios de prevenção. Ele também enfatizou a parceria do Legislativo por meio da TV Câmara com a Secretaria de Saúde da Prefeitura na produção de boletins epidemiológicos divulgados nas mídias sociais. A reunião pública na íntegra com todas as perguntas e informações você confere no YouTube da Câmara. O próximo encontro, que também será transmitido ao vivo, está marcado para o dia 23 de abril.